Olá, meus amores, tudo bem com você? Pra você que não me conhece, meu nome é Luís Amarillac e seja muito bem-vinda no meu canal. Vem, chegue-se, se inscreva, aperta o sininho de notificação, que você vai estar sempre por dentro de tudo. Faça igual a mim, querida, prepara um cafezinho e vem, senta porque lá vem história. Pode não parecer, mas a Titi aqui tem 46 anos, eu sou de 1978. Vamos tomar um cafezinho? Vivi muita coisa, conheci muita gente. Eu tenho um grande problema, eu vim descobrir agora, depois de uma certa idade, que eu sou disléxia. Eu tenho uma grande dificuldade com datas, essas coisas, sabe? Agora, só pra vocês entenderem se acaso eu mudar alguma palavra, que eu tenho sempre isso comigo. Amiga, eu sou de Minas, sou de Alen Paraíba, eu caí na rua aqui com 16, 15 pra 16 anos. Aí já conheci a cafetina da época que bombava as bichas e mandava as bichas pra Europa, que era a falecida Xandinha, Alessandra Brasil. E na minha época, as travestis só aceitavam que você ficava na rua se você tivesse uma gota de silicone. Se você não tem uma gota de silicone, você não vai descer. Então, eu me vi obrigado a ter que colocar o silicone. Aí eu comecei colocando nos seios, que foi a primeira coisa que eu fiz, porque eu não me identificava, né amiga, sem os seios. Eu não me identificava no meu corpo, como eu era. Então, eu queria mudar e fiz de tudo pra mudar. Então, eu comecei a colocar a silicone com a Xandinha. Coloquei silicone com a falecida Suzy, também, que matou a falecida Micaela. Não sei se vocês se lembram, eu já vi o vídeo aqui que eu falei sobre isso. E dali a Xandinha me fez a proposta, né, de ir pra Europa. E eu aceitei. Na época era pra pagar 12 mil dólares, não tinha euro, foi na época da Mila Lira. Só pra você ter ideia, quanto tempo tem isso? Foi antes da Lira, foi antes do atentado das Torres Gêmeas. Olha quanto tempo tem isso. Era tudo mais difícil na Itália. Eles tinham dinheiro pra deportar, eles tinham condições de te mandar embora. Então, era mais complicado pra gente. Mas, enfim, conheci todas, todas as cafiolas. Eu acho que, eu falo pra você que a princesa veio pra mudar a minha vida. Porque eu acho que se a princesa não tivesse viva, eu já tinha morrido. Eu era tão louca, eu entrava no carro, eu ia pra autoestrada, pegava carona e ia parar no Rio de Janeiro. Aí, já trabalhava no Rio, voltava pra Guarulhos. Nunca gostei de São Paulo pra trabalhar, amiga, não sei te explicar. Nunca gostei de São Paulo, gostava do Rio. Ia pro Rio. Aí, cheguei no Rio e comecei a conhecer as cafiolas. Que até aqui eu conheci as cafiolas de São Paulo, né, que era a de Guarulhos. Algumas já se foram e algumas estão vivas. Então, prefiro não botar o nome, porque você sabe que é uma máfia e a gente corre risco, né, querida? Deus é maior. Elas são tremendas. Chegando no Rio, eu conheci a falecida Luana Muniz, Danúbia, o Xandinha já estava lá, e a Arley, a Áurea, a falecida Áurea. E eu trabalhei pra falecida Áurea, porque na época quem mandava no Rio mesmo era a Áurea. Aí tinha a falecida Alessandra da Rocinha. E fiquei sabendo que algumas já se foram na Itália, então eu posso falar de algumas dessas que já se foram. E a falecida Rianelli. A falecida Rianelli eu conheci na Itália, ela era da Itália. Vamos começar na minha ainda pra Europa. Quem me levou foi falecida Alessandra Brasil junto com a Kelly Surama, tá? E na época eu fiquei na casa da Paula da Capa. Só tenho coisas boas pra falar da Paula da Capa, gente. Só aprendizado, uma mulher elegantíssima, elegantérrima, finíssima, que carrega uma coisa de frente, porque é mãe de santo, tá? Carrega um babado, amiga. Tenho cada história com ela pra contar. E quando a falecida Xandinha, que a falecida Xandinha não mandava na Itália, tá? Nem da Núbia, nem... Ninguém. Quem mandava na Emiliarino, Emiliarino, que foi onde eu desci, perdão, tá? Torre do Largo, aquela banda ali, quem mandava era a falecida Rianelli. Tinha a falecida Luzinete também lá, que era a Cafiola. Então, quando eu desci, eu desci pra ficar na casa da falecida... Ah, da falecida não, que ela tá viva, a Paula da Capa. Trabalhava na casa da Paula da Capa. Quando eu paguei a minha dívida, eu fui morar com um boy, né? Não tinha nem terminado ainda de pagar a dívida. Eu vim pagar depois, quando eu tava dentro da casa. Fui morar com um boy, ele alugou uma casa pra mim. Aí, pra alugar aquela casa, naquela época, eu não podia alugar no meu nome, nem, que o passaporte, a gente era clandestino, não era a facilidade que é hoje. Nós tivemos que pagar para um italiano colocar o contrato no nome da casa pra mim poder mudar pra casa. Com o tempo, eu descobri que a mulher que alugou a casa não era dona da casa. Ela tomava conta da casa pra dona da casa, que só vinha em épocas de... Que era a Torre do Largo, que era coisa de praia. Amiga, dei um babado. Tem um vídeo aqui que eu falo sobre isso. Ela entrou, me roubou um dinheiro que eu tinha juntado pra casar com ela, que eu queria fazer documento. Eu chamei a polícia. Foi cena de filme, amiga. Eles fizeram de lixeiro. Ela foi presa em fragrante, em fragrante. Me ameaçando, falando que ia fazer tijolo do meu corpo, enfim. Aí, dali, eu voltei de novo a morar na casa de Caviola, né? Foi onde eu conheci todas. Quando você vai descer na rua, na Europa, você tem que pagar. Você não deve... Independente se a sua mãe daqui do Brasil for forte, babadeira, você não paga pra ninguém. Só desce e tem alguém que toma conta de você. Agora, se sua mãe não for forte, não for babadeira, você tem que pagar o ponto pra quem manda lá. E no caso, ali, em Milharino, quem mandava era a falecida Rianelli. Munir, Xandinha, todas as mais fortes, nenhuma delas descia a filha sem pagar pau pra falecida Rianelli. Falecida Rianelli era um homem bem forte, grandão, que quebrava as bichas no pau, mano. Mas batia mesmo. Batia na mãe, batia nas filhas com ela. Não tinha tempo ruim. Então, as bichas faziam tudo linha com ela. Ai, minha amiga maravilhosa, porque tinha medo dela e não podia descer filha se ela não autorizasse. Só que nessa de descer filha, se ela não autorizasse, ela ganhava a parte dela, que geralmente ou era metade, ou era 3, 4 mil dólares na época. E ela tomava conta das bichas. Se as bichas não pagassem, ela dava um pau nas bichas e fazia as bichas pagarem, né? Porque já que ela tava ganhando também, ela tinha que fazer as bichas funcionar pra trabalhar. Nunca tive problema com a falecida Rianelli. Sempre foi muito gentil comigo. Desde o momento que você não deve pra elas, amiga, você vai conhecer um lado bom. Do momento que você começa a descer, você já vai conhecer um outro lado que provavelmente você não vai gostar. E as bichas, as babadeiras, que diz que mandava a Alessandra Brasil, falecida Áurea, tem os outros nomes envolvidos nesse meio, mas estão vivos, então prefiro não falar, não aceitava muito o fato da falecida Rianelli mandar na Europa, mandar ali naquela zona. Fiquei o que mando. E ela não vinha pro Brasil porque ela era jurada de morte no Brasil. Por fim, uma dessas aí se conseguiu se infiltrar, se fez de melhor amiga, se fez de... Nossa, amiguice, é minha amiga, ela é muito minha amiga. Trouxeram a bicha pro Brasil. Fizeram a bicha entender que ela... Não tinha risco nenhum dela vir pro Brasil, que ela não ia acontecer nada. Colocaram a bicha no quarto, amiga. Ah, vamos pro churrasco na casa de fulano. Eu sei até onde foi o churrasco, tá? E sei até quem tava dentro do carro. Mas não vou entrar nesse assunto que tem algumas pessoas vivas ainda. E isso se tornou notório no nosso meio porque elas fazem questão de mostrar aquilo que fizeram porque sirva de exemplo pra outras. Aí uma dessas entrou no carro com ela, com a falecida Rianelli, e falou, vamos pro churrasco na casa de fulana. Na hora que chegou numa rua pra chegar perto da casa de fulana, essa fulana falou assim, pera um minutinho aqui que eu vou descer aqui pra comprar um negócio. Ela desceu. Quando ela desceu, veio dois homens de um lado e um do outro. Mona, metralharam o carro da bicha. Mataram a bicha. Esses nomes que já se foram se juntaram pra matar ela porque elas queriam dominar aquela zona ali, aquela parte. E com ela lá não conseguiriam. Mataram a bicha pra destruir o Ilharino. Porque depois que elas mataram as bichas, a bicha acabou. Mona, aquilo ali virou um ninho de rato. Começaram a levar umas travestis que roubavam, os homens vestidos de mulher que iam lá só pra ganhar dinheiro e roubar também. Aí foi deteriorando aquela parte. Antigamente, os italianos ali passavam pra ver a beleza das travestis, né? Eles achavam lindas. Olhavam, admiravam. Com o tempo, elas começaram a roubar. Começaram a aprontar tanto que eles já passavam pra começar a jogar pedra, tomate. Onde a gente trabalhava, era uma estrada que se chamava Milharino. Que é uma plantação de milho, plantação de uva, plantação de maçã. E era no meio do mato e não tinha luz. Era só a luz do céu, amiga. Só a luz do céu. E elas começaram a aprontar tanto depois que a falecida Rianelli morreu. Porque, querendo ou não, ela botava a ordem. Ela não deixava roubar. Ela não deixava fazer determinadas coisas. E o dia que ela bebia, amiga, que ela descia bêbada, se ela não te reconhecesse, você tomava um pau. Da trans mais babadeira, mais forte, apanhava dela. Porque a bicha era uma massa de um homem que não tinha como. E apanhava. Mataram ela. Aí quem começou a tomar conta ali foi falecida Alessandra Brasil. Falecida Alessandra da Rocinha. Junto com a Áurea. Falecida Áurea. E toda vez que você fosse descer uma bicha ali, se você não fosse, se você não era filha dessas bichas, outra bicha que te levasse, por exemplo, uma bicha do Recife, uma cafetina que te mandava e tal, você tinha que pagar o ponto para aquelas ali para você ficar. E o ponto, geralmente, era 3 mil dólares, 4 mil dólares. Aquela dívida de 12 mil, elas descontavam os 3, 4 mil dólares. Só que a sua cafetina sempre fazia você se ferrar e pagar os 3, 4 mil dólares que ela perdeu para a cafeola. Era você que se lascava. E no fim disso, ainda tinha a tal da Oxum. Você tinha que dar o ouro. Você tinha que dar o ouro de mil dólares. a casa queria o ouro de mil dólares. Ainda tinha que dar o ouro, ainda tinha a tal das multas. Mona, você era extorquida. Elas se faziam de santa aqui no Brasil. Conhecia sua família, onde você mora, quem era você. Conhecia todas as suas vulnerabilidades. Porque assim, quando você estava lá, você estava na mão delas. Porque na Itália, o máximo que podia te fazer é te bater. E a lei funciona. Bateu, denunciou, vai presa. Passa um período presa e sai. Cadê? Não é feita para toda a vida. A falecida Rainer vivia sendo presa. Vivia sendo presa. Mas tinha grana, tinha advogado. Mas passava sempre um período ali dentro. E o período que ela estava ali dentro, que as bichas desciam, quando ela descia, ela já descia sentando o braço. Ela não perguntava nem o filho de quem que era. Botava para casa. Não te conheço. A sua filha de fulano. Dá uma surra. Fala com a sua mãe que você está apanhando porque ela desceu você sem minha autorização. E assim, ela ia andando na rua todinha, batendo nas bichas. As bichas, quando viam que ela estava solta, todo mundo ia para casa porque elas não tinham acordo com ela, né? Aí as mães ligavam. Mãe, é nele, maravilhosa. Eu disse, minha filha, seu cadô está aí, seu matinho está aí. Cadô, né? Matinho. Seu matinho está aí. Já vou jogar na conta. Aí as bichas já começavam a pagar para ela e as bichas já podiam descer. Ela aterrorizava. E detalhe, a rua de milharino, ela não deixava a gay montada ficar, amiga. As gay montadas, ela jogava no escuro, do lado de fora de milharino ali. As montadas. As que não eram bonitas. Eu trabalhava debaixo da ponte, do lado de Bruna Mastroiani, querida. Para elas, para elas. Quem conheceu Bruna Mastroiani viveu, meu amor. Viveu. E ela descia, quebrava todo mundo. Mona, uma das coisas que eu não gostei da Europa foi o frio. Me acostumar com o frio ali foi muito difícil. Eu bebia muito patate pele. Muito. e com o tempo, depois que eu vivi cada coisa ali, ver as travestis chegar e destruir tudo aquilo que outras que chegaram antes de mim conseguiram fazer, porque, Mona, os italianos mudaram o conceito, a forma de olhar para a gente. As bichas começaram a ir lá roubar, mijar, cagar no meio da rua, começar a aprontar. Mona, elas queriam andar de chinelinho de dedo com o shortinho do Tchan, um frio do inferno, com aquela barba azul. Então, aquilo começou a dar choque. Eles começaram a estranhar. Aí começou as redatas, começou os controles. A redata era que você estava na rua, do nada aparecia um monte de carro em burguesa, que é aquele escarra paisana, freava o carro em cima de você, te pegava, te levava para a questura e você ficava dentro da questura. 48 horas, eu acho, que é o tempo que você pode ficar presa, senão se trata tráfico de ser humano, né? Então, eles não podem te manter mais presa do que aquele tempo. Eles têm que te deportar ou te laxar. Naquela época, eles deportavam. já teve casos de policial me pegar com a roupa do corpo ali, me botar dentro do carro e falar assim, vambora, você vai para o Brasil. Porque já tinha o bilhete já me esperando, esperando qualquer uma que eles pegassem. Lembro como se fosse hoje uma das vezes que aconteceu isso, que foi a primeira. Ele italianou. Eu parlava bastante bem, eu vi tudo ali um papalho de ano, o pessoal. Quando a gente estava passando, tinha duas filhas da Águeda Ferraz, que tinha acabado de chegar. Eu falei para o policial assim, olha, agora no Brasil é carnaval. Eu vou para o Brasil, curto o carnaval, depois eu volto. Eu tenho dinheiro para voltar. Vocês deportam as pessoas erradas. Ó, acabaram de chegar. Nem italiano sabe falar. A cafetina que trouxe não vai gastar dinheiro para trazer elas de novo. Era elas que vocês tinham que mandar embora, pois eles me fizeram descer do carro e pegar as duas bichas, botou no carro e deportou. Sendo que eu ainda estava pagando dívida, amiga, não tinha condições de voltar. Eu não ia voltar se eles me deportassem, mas é tudo o chaveco. Ali você tem que saber sobreviver. Amiga, eles corriam atrás da gente quando não conseguia pegar. Eles soltavam um cachorro. A gente ia subir em cima das árvores, subia em cima de uma árvore, ficava em cima da árvore, a noite toda escondida em cima da árvore para eles não me ver, para não levar para a estrutura. Porque era torturoso e o risco de você ser deportado era muito grande. Não é como hoje. Hoje a Europa está falida, não manda mais ninguém embora. Mas antes eles mandavam. Toda semana ia 10, 15, 10, 15 bichas deportadas. Teve bicha que já veio deportada para o Brasil com calcinho sutiã, que chegaram dentro do avião. Eles que deram o aeromoça, deram uma roupa assim, uma bolusão, para a bicha descer e não descer pelada. Minha falecida mãe, eu já paguei ela várias vezes para vir pegar amigas minhas que foram deportadas e não tinham dinheiro para voltar para a terra delas. Aí eu falava, mãe, pega a bicha, ajuda ela aí e tal. Minha mãe ajudava, obviamente, com remunerado. Minha mãe não fazia nada de graça para mim, querida. Nada, só era tudo muito caro. Então eu venho de uma época muito sofrida e muito difícil. Quando eu cheguei agora na Itália, dessa última vez que eu fui passear, nossa, eu achei tudo muito diferente. As bichas com a porta ligada, o som ligado e passa perto da polícia, a polícia nem olha. Eu achei muito diferente de tudo aquilo que eu vivi. Eu vivi um período de ditadura na Europa, onde você não tinha o direito de sair durante o dia, onde você não podia comprar um chip para colocar no telefone, onde você não podia ir no exterrônio mandar dinheiro. Você tinha que pagar para um italiano para ele fazer isso. Você pagava ele para mandar o seu dinheiro, e ele tinha que dar sorte dele não te roubar. Ok? A gente ficava num hotel em viarejo que quando a polícia chegava o seu telefone dava duas calcadinhas. A gente pulava pela escada de incêndio, entrava dentro do cesto de lixo e ficava dentro do lixo até eles ir embora. A gente se sentia bicho. Quando eles invadiram a casa da Paula da Capa, eles deram uma bicuda na porta e a ordem foi para a gente não falar nada, não abrir a boca para ninguém e a gente quando vai para a questura, nós somos orientadas pela nossa cafetina a sempre citar outra cafetina. Por exemplo, ah, eu morava na casa da Paula, eu não podia falar que quem era a minha cafeola era a Xandinho, que eu morava ali, pagava a diária, a gente não podia falar aquilo. Então, nós éramos orientada sempre a denunciar outra casa de cafetina. Então, a gente dava outros nomes para tombar outras casas. E a gente tinha muito medo das cafetinas porque elas tinham a gente na mão. enfim, Mona, esse meio é uma máfia. É uma máfia. Eu falo que a Paula da Capa ela carrega um troço porque o dia que a polícia foi invadir a casa eu estava saindo, ela só me empurrou para trás e ela falou com o policial, o policial é aqui a casa de fora. Não, não é, que não sei o que, que não sei o que. O policial foi embora, ela entrou no carro, falou, tranca a porta, fica dentro de casa. Ela saiu, a polícia invadiu. Pá! Ela carrega um troço a Paula da Capa. Amo muito a Paula da Capa. Aprendi muito com ela, tá? E cada um tem a sua experiência, né? E julga a sua experiência. Eu vou falar em outros vídeos, experiências que eu tive com outras cafiolas que foi horrível. No começo ao fim, entendeu? Isso vocês vão entender. Então foi uma fase muito difícil ali na Europa, nessa época. Hoje elas pegam tudo de mão beijada, aí vem aqui descredibilizar a história daquelas que chegaram antes de mim, a minha história que chegou antes dela porque elas não passaram por isso, então elas desacreditam da nossa história. E é isso que é errado. Eu respeito sempre todas aquelas que vieram antes de mim porque eu sei o quanto foi difícil para elas estarem ali, atravessar, que antigamente, na época que eu fui ainda não era comunidade europeia, tinha o Stefano, tinha outros caras que atravessavam a gente. Eu já desci em Udine e tive que atravessar um cemitério onde tinha até polícia, aquele gelo para ele me pegar do outro lado para a gente estar passando. Eu já vim debaixo daquele banco, um banco falso, já vim entrada debaixo daquele banco porque naquela época não era fácil de entrar, mas tinha o Stefano. A gente descia em Udine, em Zurique, em Budapeste e aí a gente ia fazendo essas conexões de clandestina para poder entrar na Europa porque senão direto passava na fronteira você se lascava, amiga, você se ferrava. Então era muito difícil. Hoje está tudo de mão beijada. Hoje você quer entrar na Europa para você não... Bom, eu fui direto para a Europa dessa vez, mas eu acho que como a travesti tem folha de expulsão, essas coisas, elas não arriscam. Então você faz assim, Brasil, São Paulo, Paris, Paris, Roma. Quando chega em Paris que tem aquele intervalo, você olha, pica a mula, desce, rasga seu passaporte ali que sem o passaporte você não pode ser deportada só se você assinar o Les Passez. Entra num trem bala, não tem mais aquele controle que tinha antes, pronto, Itália, chegou na Itália. É tudo uma máfia. Eu lembro da primeira vez que eu fui, fui eu falecida, eu falecida não, que ela está viva, amo a Adriana da Muleta que me levou, já tinha experiência já. A Adriana da Muleta não era minha mãe, ela estava indo para a Europa também e tinha algumas mona ainda, a gente se encontrou e cada uma entrou numa fila para passar na hora da Dogana. Eu na hora que eu fui passar e ela falou, gente, se vocês for parada, a gente espera vocês um tempo lá fora e depois a gente volta. Aí eu tinha levado, lembro como se fosse hoje, uma máquina da Kodak, aquelas antigas, que tinha rolo de fita, tinha levado um travesseiro e eu estava de bofe, mona, amarrei o peito, estava de calcinha, caneca bem aquendada, uma calça larga, uma blusa larga. Quando chegou lá dentro, a mulher, eu na porta quase saindo, a mulher, se vou ple, mas é se vou ple, tá, grudou no meu braço, me levou, com a sapatão, tá, cara com aquela praga da sapatão. Me levou para a sala e eu não entendia nada de francês e fala para mim assim, é, tira a roupa, mandando eu tirar a blusa. Aí eu tirei a blusa, uma faixa, ela já desconfiou, botou uma luva na mão. E tudo bem. Quando eu tirei a faixa, caiu o peito. Não estava com o peitão, mas já tinha um peitinho já de silicone e tal, bem avantajado. Tirei o peito. Aí na hora que ela mandou tirar a calça, eu tirei a calça, eu estava de calcinha, toda de bofe, de calça e de calcinha, amiga. Aí ela pegou, mandou eu tirar a calcinha. Quando eu tirei a calcinha, a caneca estava comendada. Eu tenho um beijo da aranha que segura bem a caneca e fica parecendo um tabaco mesmo. Amiga, quando eu tirei a calcinha que ela viu que não tinha neca, ela botou um espelho embaixo de mim para me abaixar. Quando eu abaixei, a caneca veio para frente. Essa mulher começou a gritar. Eu não entendi o que ela falava. Só sei que viam os homens, abriu a porta, eu nua praticamente, queriam me agredir dentro lá dentro. Eu não entendi, eu só empurrava eles para trás. Eu não entendi o que eles falavam. Tinha um... O final da Varing estava passando um comandante. Ô meu Deus, meu Deus, meu Deus, é muito maravilhoso na minha vida. Estava passando um comandante da Varing e falou assim, o que está acontecendo? E começou a traduzir. Aí ele falou para mim, você está em dia com o seu passaporte, com os mil dólares, com o cartão de crédito, com o estadio no hotel? Para você entrar era assim. Eu estava. E eles discutiam, ele falou, não tem por que vocês mandarem embora, porque eles queriam me deportar. E ele falou, não, não tem por que vocês deportarem ela. Está tudo em dia, está aqui, está tudo em dia. Aí eles me fizeram colocar a roupa toda de novo. Ai, que Deus ajude aquele homem, né? Me fizeram colocar a roupa toda de... Amiga, essa mulher me levou para o raio-x e fez raio-x no meu corpo. Graças a Deus, eu não tinha, não devia. Ela pegou meu travesseiro, ela rasgou meu travesseiro todinho, assim, jogou em cima de maldade, porque ela já tinha passado ele no raio-x. A minha máquina, ela fez assim, e abriu, puxou o fio. Mona, ela fez aquela amaldiçoada, ela fez de propósito. Ela acabou com tudo. E no fim, ela falou para mim, agora você junta, sigo o play, juntar as coisas e ir embora. Eu falei assim, foi você que jogou, deixei tudo lá. Pois você acredita que ela não deixou sair dali, enquanto eu não catei tudo que aquela vagabunda fez. Ela jogou aquilo, tudo quanto era. Mona, eu tive que limpar tudo, colhei tudo. Aí fui para lá, as bichas estavam me esperando lá fora já. Aí nós entramos no trem bala, no trem que ia de Paris para a Itália. Ai, que delícia, amiga. Falecida, não, falecida não, que a Adriana está viva, meu Deus. A Adriana botava os peitos para fora, balançava os peitões, que ela tinha um peitão. Balançava os peitões para os bofes. Aí já foi mais gostoso. Aí tinha um truque, a gente dava dinheiro para o controle, que é aquele homem que controla os bilhetes, ele te colocava na cabine dele. Então, quando entrava a polícia, ele falava, não, é a minha cabine. Então, a polícia não olhava para a cabine deles, ia lá e a gente estava dentro da cabine deles. Mas pagávamos para ele, tá? Tudo uma máfia, gata. E a gente passou a noite toda viajando. Amiga, foi ali que eu conheci os homens de fora mesmo, né? Aí eu comecei a pegar. Ai, eu adoro um tom, né, amiga? Peguei todos os africanos que podia ser possível. Aí não gostei muito porque eu achei meio simples, achei meio viadado o jeito deles, mas fiz também. Aí a gente chegou em Roma, chegamos em, aí fomos, acho que, Milano, Milano-Roma, algo parecido. Tivemos que fazer uma conexão porque uma mona ia descer, então a gente já pegou um trem, assim, algo parecido. E aí fomos para Milano, aí dali eu fui para cá, fui para o hotel primeiro, para depois e para a casa da Cafiola, onde elas tomavam conta. Amiga, eu tenho história, tenho vivência. Então, assim, eu vejo muitas que chegaram ontem na Europa, vindo aqui e falam, não, você aí que é da minha época, deixa o seu comentário aí, por favor. Tenha coragem, deixa o seu comentário aí, explica como é que funciona as coisas para essas meninas que chegaram agora ter respeito por mim e por vocês que vieram antes de mim, né? Que antes de mim vocês passavam pelo mar, vocês nadavam, muitas morreram afogadas. Teve uma época em Paris que eles juntaram um navio, enfiaram todas dentro do navio e deportaram todas, entende? Então vocês passaram por coisas piores do que eu e do que muitos que vieram depois para elas descredibilizar a minha e a sua história, porque nós fizemos parte dessa história. relâmpana há algo diferente. Decidi ficar na minha casa, na minha pфinha, no meu coxão, sempre que мой seinar um mar, no meu coxão da Europa, por que a sua história, o queàn? O que que? Que? Eu não sei, não, não... eu não sei o que dê. Eu tô de ódio, no voro, tá? Ah, não sei o que? que é? Ah. desculpa aí. Obrigado.